Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Começa agora o Alesque em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Foi oficialmente instalado durante a cerimônia realizada na Assembleia Legislativa o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra. A lei criando o comitê já foi sancionada pelo governo e a partir de agora ele passa a ser permanente. O Integra, antigo Consegue, funciona desde o ano passado e tem como objetivo discutir e propor ações para o aprimoramento da segurança nas escolas catarinenses, incluindo a aprovação de projetos de lei já em tramitação no Parlamento. O grupo, que é liderado pela Assembleia Legislativa, conta com a adesão de um total de 27 instituições e órgãos públicos, que deverão se reunir todas as terças-feiras pela manhã. A Assembleia vai participar de todo esse processo de encaminhamento e discussões, mas, acima de tudo, centralizando a presidência do Integra, por ser esta a casa que representa o catarinense. E, através desta presidência, fazer as conversas com todos os entes que participarão do Integra, para que efetivamente nós tenhamos a legislação, mas, acima de tudo, tenhamos também a eficácia de todo o desenvolvimento dessas matérias lá na vida prática, que é justamente conseguirmos fazer antecipação em algumas situações desta natureza, mas, acima de tudo, levarmos verdadeiramente ao catarinense a segurança tão esperada por todos. É uma mudança na nossa cultura frente à violência. A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora, criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo, para que, de fato, a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje, algumas crianças e adolescentes, principalmente, têm recebido das redes sociais subterrâneas. Então, a gente vai fazer um trabalho grande de mudança de valores, inclusive, para que a cultura da paz seja incorporada à nossa prática diária. Eu acho que Santa Catarina é referência hoje. Nós aprendemos muito com essas visitas institucionais em São Paulo, nos Estados Unidos, Colômbia, modelos que foram adotados com sucesso, porque também há muito insucesso em algumas políticas públicas no exterior. A gente verificou isso, né? E se aprende, infelizmente, com a dor, com o erro. Então, nós estamos, assim, vendo tudo o que deu certo, implantando e acompanhando, sabe? Monitorando. Eu acho que é fundamental nós termos também recursos e vontade política de aplicar tudo o que está sendo identificado nos estudos técnicos, nessas reuniões de grupos. A partir desse movimento que nós estamos fazendo hoje, nós vamos estar trabalhando diretamente com os municípios. Então, tudo o que nós trabalharmos aqui, efetivamente, será passado para o município e lá é onde tudo vai acontecer, né? Lembrando que o Integra vai trabalhar com escolas públicas estaduais, municipais e públicas e privadas também, né? A escola particular também está dentro do rol das escolas que serão contempladas. Então, isso é muito importante porque nós vamos trabalhar com todo o coletivo da educação no Estado. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, que prevê a disponibilização de sessões de cinema adaptadas para crianças e adolescentes com autismo. Conforme a proposta, os cinemas situados no Estado deverão passar a reservar mensalmente ao menos uma sessão especial e adaptada com condições de luz, som e temperaturas mais adequadas para esse tipo de público. O relator do projeto, que segue tramitando no Parlamento, foi o deputado Jair Mioto, do Partido União Brasil. Esse projeto de lei visa, tão somente, garantir que, pelo menos uma vez por mês, tenha uma sessão adaptada. Essa sessão, obviamente, não é gratuita. As pessoas vão adquirir o ingresso, os autistas e os familiares. E a adaptação é algo como diminuir um pouco o som, deixar as luzes acesas, deixar as portas abertas para que eles possam interagir. Então, eu creio que é um grande avanço para o nosso Estado, na medida em que nós reconhecemos, através de uma lei, que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, também têm esse direito de, quando estiverem no cinema, ter essa adaptação para que eles possam melhor ser atendidos através do que eles vão assistir, através das suas condições. Os deputados da bancada do Oeste se reuniram na presidência da Assembleia Legislativa para debater a situação das rodovias federais na região. A reunião contou com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o superintendente regional do DENIT apresentou um diagnóstico atual dos investimentos federais previstos para obras nas rodovias federais do Estado. A discussão focou principalmente na situação das BR-163, 158 e 282. De fato, a gente tem uma malha um pouco deficitária no extremo oeste, especialmente alguns segmentos da 282 entre Chapecoa e São Miguel do Oeste e por toda a 158. O DENIT Santa Catarina hoje tem 23% de rodovias ruins ou péssimas, que nós pretendemos reduzir pela metade nesse ano de 2024. É uma diretriz do ministro Renan este ano, nós avançarmos com a manutenção, uma manutenção qualificada e para isso, para atender o oeste catarinense, nós colocamos aqui para os parlamentares hoje dois grandes projetos que nós alçamos. Um deles foi licitado agora dia 7 de abril, com êxito, já estamos por homologar a vencedora e a gente acredita que nas próximas semanas já vamos poder dar a ordem de serviço e iniciar serviços estruturantes na região de Pinhalzinho, especialmente, Maravilha. Toda a BR-158 que precisa ser revitalizada com drenos, com uma camada estruturante de pavimento, é uma rodovia que remonta à década de 70 e ela nunca teve o investimento do porte que nós estamos pretendendo fazê-lo. O superintendente do DENIT, de Santa Catarina, mencionou que no ano passado teve um aporte de recursos jamais visto. Nós tivemos mais de um bilhão para as rodovias federais catarinenses, isso é muito positivo. Para este ano há uma necessidade de um aporte de recursos maior para suprir toda a demanda de recuperação da malha viária federal, especialmente no oeste, onde se concentra os maiores problemas nas rodovias federais. Também ouvimos do superintendente notícias importantes. Nós temos, além da recuperação em forma de tapa-buracos, emergencial, agora que continua, mas na 282 e 158 será feita uma recuperação mais estruturante, mexendo inclusive na drenagem desse trecho. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que quer alterar o modelo de recolhimento do ICMS das micro cervejarias artesanais de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, quer fazer com que o imposto seja cobrado apenas no momento da venda do produto, e assim estimular um setor que gera mais de 1.600 empregos em todo o Estado. Com a aprovação na CCJ, a matéria segue tramitando no Parlamento. E esse projeto de lei não altera em nada a arrecadação tributária do Estado. Apenas muda o momento do recolhimento, porque pelo modelo atual, as cervejarias artesanais têm que pagar o imposto antes da venda. Então, enquanto eles estão com aquela bebida no estoque, o imposto já foi pago, ou seja, na prática fica empatado. Isso interfere no fluxo de caixa das cervejarias, que são pequenas, e aquela diferença do momento do pagamento do imposto pode fazer toda a diferença para as cervejarias artesanais investirem um pouco mais em participar de feiras, de festivais, poder ampliar a participação do mercado. Então, eu tenho convicção, absoluta certeza, de que em médio e longo prazo, isso inclusive vai trazer mais receita para o Estado, porque vai trazer mais emprego, mais renda, mais oportunidade, dinamizar a economia através das cervejarias artesanais. E aquilo que é o principal, permite a elas uma competição mais justa, mais equitativa, mais equilibrada em relação a outros concorrentes. Representantes da cidade de Forquilinha, no sul do Estado, estiveram no Parlamento para divulgar a edição deste ano da Heimatfest. A palavra em alemão significa festa das origens, e a expectativa é que centenas de pessoas passem pelo evento, que será realizado de 25 a 28 de abril. O objetivo principal da festa é o fortalecimento da cultura e da gastronomia do município. Essa festa é muito importante para a nossa gastronomia alemã, que fizemos agora 35 anos de emancipação política, no dia 26 de abril, a gente faz 35 anos. Vamos ter o corte do bolo, que é tradicional do nosso município, e não só a nossa cultura alemã, mas também a cultura italiana, afrodescendente, japonesa também, polaco também a gente tem na nossa, que participam de toda a festa. Representantes da cidade de Capão Alto, na Serra Catarinense, também estiveram no Parlamento. Eles vieram divulgar a 12ª edição da Festa da Paçoca, que será realizada de 26 a 28 de abril, no Parque de Exposições do município. A gastronomia típica, os rodeios e as competições esportivas devem atrair um público de mais de 10 mil pessoas durante os três dias de festa. A nossa expectativa da festa é uma expectativa muito boa, porque ela vai ter rodeios, ela vai ter várias apresentações, e nosso parque está preparado, nosso Parque Juca Vieiras, é um parque de uma grande estrutura. Recentemente, nós ampliamos toda a instalação, e nós estamos esperando que o público que chegue, que venha e vá até a nossa festa, que se sintam satisfeitos com a nossa hospitalidade, com o nosso recebimento, com as nossas comidas típicas da região, o qual é a Festa da Paçoca. Quero convidar todos vocês para prestigiar a nossa belíssima festa, que acontecerá do dia 26 a 28 de abril. Teremos shows nacionais, teremos bailes também, teremos o primeiro trilhão da Paçoca, teremos o ciclismo também da CME de Capão Alto, teremos o nosso tradicionalismo, que é a Carca Avogada e o Rodeio, e esperamos todos vocês para prestigiar a 12ª Festa da Paçoca. O Lesca em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto